E ae, meus bidos beijoqueiros! Bom, galera, é o seguinte, eu sei que vocês podem não estar entendendo o que que está acontecendo, estarem meio confusos, assim, tipo, esse é o Bido Comics? Então, com o lance da quarentena aí, eu decidi trazer mais uns novos tipos de vídeo pro canal, que eu espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, vocês tem comentários lá nesse vídeo, porque aí eu já desencanto, entendeu? Mas o que eu estou querendo é trazer mais, assim, de mim. Gostei desse cara. Entendeu? Mais acontecimentos meus, mais curiosidades que vocês tiverem de mim, assim. Por exemplo, o dia que eu me alistei, o dia que eu consegui meu primeiro emprego, eu estou planejando trazer essas coisas pro canal, assim, assim como eu já trouxe vlog de erros de gravação com meu amigo, de eu indo lá pro Batman, assim, que foi incrível e tudo mais. Então, eu espero que vocês gostem, entendeu? Porque eu acho que o Bido Comics não é só super-heróis. Porque no começo você pode olhar, pô, quadrinhos, super-heróis. Aí você olha filmes, super-heróis. Só que aí você começa a ver que os meus vídeos estão tendo outros filmes, que estamos falando de outras coisas mais importantes, como o Corona. Então, eu quero trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, e eu espero que vocês gostem. E no caso, hoje, como vocês estão vendo no título, eu vou falar do dia que eu dei o meu primeiro beijo. Por quê? Porque três anos atrás isso estava acontecendo, porque foi entre abril e maio. Então, eu vou contar essa história, e eu espero que vocês só se divirtam, assim, sabe? Pra passar o tempo, porque, gente, não tá tendo mais o que fazer. Então, essa vai ser a vibe aqui do canal. E o meu colar caiu, né? Mas, então, é esse o lance. Eu espero que vocês curtam, e se vocês quiserem mais tipos de vídeo no canal dessa forma, Vocês me falam. Então, vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Eu quero apresentar vocês ao David 2017. David 2017, ele já tinha tentado... O primeiro beijo dele, já tinha tentado perder o BVL, entendeu? Só que o que acontece? Ele não usou a língua. Que? Ah, que isso? Isso foi em 2015. Pra você ter uma ideia, que foi dois anos depois. Em 2015, eu tentei dar um beijo, e beijei. Só que eu não usei a língua. Então, eu não considero que aquilo foi um beijo, beijo, entendeu? Que eu perdi ali. Até porque, depois, a mina espalhou, que foi um péssimo beijo, e a carga mal caiu pra mim. Eu tive que mudar de escola. Que merda, né? Mas, então, chegou no ensino médio, e tinha essa garota, que eu não vou dar o nome, Então, vamos chamar ela de Fiona. E, aí, era uma garota que ela era do terceiro ano. Eu tava no segundo, ela tava no terceiro. E eu achava ela linda, cara. Eu falava, nossa, que mina. Era a minha maior crush, assim. Porém, o Davi de 2017, também era o Davi, que queria dar um primeiro beijo especial. O beijo com a garota ideal, o beijo com a garota que ele iria namorar, que ele iria se apaixonar, que ele iria casar. Só que, a vida não é assim. E, aí, como eu estava meio confuso nas ideias, e as coisas não estavam dando certo, não estavam tomando rumo, eu tinha um interesse nessa garota. Só que, assim, eu não ia chegar nela, porque eu sou um cara muito tímido em relação a chegar em mulheres. Então, eu ficava, tipo, hum, como é que vai acontecer? Ou não vai acontecer nada, tá ligado? Eu não achava que ia acontecer nada, porque, por mim, só eu tinha um crush. Nosso crush é o chocolate. Mas, aí, o que acontece? Tiveram dias em que eu passava por ela, olhava pra ela, e parecia que ela olhava pra mim. Parecia que ela me encarava, parecia que ela dava umas olhadas. E eu ficava, tipo, eu estou sentindo algo, eu estava vendo alguma conexão aqui, estava vendo uma parada assim, sabe, que não é só comigo, é imaginação mesmo. E, aí, um dia, uma amiga dela é amiga de um amigo meu, e eles estavam conversando, eu estava do lado, e ela falou que a amiga dela, que é essa garota, a Fiona, tinha interesse em mim. E eu fiquei, não é possível! E, até, que ela zoou, porque essa garota gosta mais de garotos funkeirinhos, sabe, com aquela lupita, assim, no olho. Então, e falou, até que se eu usasse isso, eu ia ficar melhor, e até parece que eu ia usar isso, né. Só que, aí, eu fiquei meio, tipo, mano, vai ser o meu primeiro beijo, cara, eu não posso, sabe, chegar num nível, assim, extremo, assim, do nada, nunca nem vi a mina, nunca nem falei com ela. E eu pensei em falar com ela, só que eu não tinha essa coragem. E, aí, a amiga dela falou isso, e, beleza, a amiga dela foi embora. Chegou no dia seguinte, a amiga dela me encontrou no intervalo e falou assim, ó, E aí, vai rolar ou não? E eu tinha que decidir na hora, e eu fiquei, tipo, eu fiquei cagando de medo, vocês não tem noção. A barriga embrulhada, assim, doendo, sabe? Eu falei assim, ó, eu te respondo depois. Mano, gente, vocês não tem noção, cara. Só pra vocês terem uma ideia, isso foi no intervalo. Acabou o intervalo, tinha mais três aulas antes de acabar tudo, né, o dia, assim, na escola. Mano, eu passei três aulas pensando nisso, com dor na barriga, totalmente embrulhado. Porque, cara, quando eu fico tenso, assim, dessas coisas, eu fico totalmente ferrado. E, aí, a minha barriga tava totalmente doendo, e eu tava querendo morrer com aquilo. Mas, aí, da minha cabeça, pensando em todas as possibilidades da minha vida, eu falei, não, eu vou fazer isso. E tremendo, tá ligado? E o mais engraçado é que eu discuti isso com a galera. Os amigos estavam ali do lado, eu falando com eles, e eles discutiam, não, isso é certo, mano. Faz isso, que isso, a menina é gata, você só pega ela, não sei o que, tudo mais. E a galera já tava discutindo sobre, sabe, pegar na bunda, beija desse jeito, e eu, tipo, como é que eu faço tudo isso? Mano, eu realmente queria dar um beijo perfeito, só que eu não sabia como, entendeu? Chegou, acabou a aula, eu olhei na janela, assim, na janela da garota do terceiro ano, que era a amiga da Fiona. E, aí, a amiga dela falou, e aí, decidiu? Eu falei, pode combinar aí que, beleza. Aí ela falou, beleza, então amanhã, depois da aula. Mano, o meu mundo, tá ligado? E, aí, o que aconteceu? Eu decidi testar com uma laranja, porque eu sabia que haviam métodos para se testar de como beijar, né? Tem o lance do gelo, tem o lance do que, tem a parede, tem o espelho. E, aí, eu falei, mano, laranja é o mais fácil, tá ligado? Você bata na boca, você joga a língua ali, fica tudo, 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 tudo. Lógico, eu lavei, passei ali, um sabãozinho e tal, deixei bem limpada a laranja. Mas, usei a laranja pra, pra aprender a dar beijos. Então, eu tava nessa. Eu tinha que saber dar um beijo de língua, e, um lance que tava muito na minha cabeça, era porque os caras falavam que eu tinha que pegar na bunda da garota. Só que eu achava isso muito, sabe, mal-educação, sei lá, eu me sentia mal, tá ligado? Eu falava, mano, não, isso não vai rolar, cara, eu não consigo, tá ligado? E, acabou que eu acabei não fazendo mesmo. Ai, que burro. Mas, de qualquer forma, chegou o dia, mano, nossa, eu tava, gente, vocês não tem noção, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, o dia anterior, né? E, aí, chegou no dia, a, tava tendo a aula, eu fiquei, meu Deus, vai acontecer, vai acontecer, eu tava, tipo, totalmente maluco com isso, tá ligado? Todos meus amigos, todo mundo sabia que ia acontecer, era, tipo, impressionante. E, aí, chegou na última aula, eu peguei um gigante de menta e coloquei na boca, né? E, aí, fiquei machigando a última aula inteira. Aí, acabou a aula, e, aí, a amiga dela falou assim, ó, então, encontra ela na quadra. Fui na quadra, ela não tava lá. Aí, e, caramba, ela não tá aqui. Mano, na hora, na hora, eu fui pro banheiro me esconder, que eu fiquei, meu Deus, cara, eu não tô pronto pra isso. E, aí, a galera, Davi, sai daí, meu! Que que é isso? A gente quer que você vai lá, meu, não sei o quê. E, aí, eu saí e falei, tá, mas cadê ela? E, aí, ela falou, então, ela tá lá do lado de fora da escola. E, aí, eu fui pra fora da escola. Isso aqui. E, aí, um lance muito importante. Gente, o jeito que eu estava vestido é a pior coisa do mundo. Eu estava exatamente vestido assim. Gente, tem noção? Isso daqui é um moletom. Eu tô com um moletom por baixo e uma camiseta da escola, porque tava frio no dia. E a professora dizia, a diretora dizia, que a gente não podia usar a camiseta por baixo, entendeu? De uniformes, assim, que não são da escola. Então, eu estava assim. Gente, isso daqui é péssimo de se vestir. Mas, eu estava assim. E, aí, incrivelmente, fez sol na hora de ir embora, tá ligado? Mas, era a hora do beijo. Então, eu não ia me trocar. Eu só fui, tá ligado? Mas, só pra vocês saberem que eu tava assim, na pior forma possível. Tava eu, a Fiona e a amiga dela, do lado de fora. E, aí, eu dei um oi pra... Pra as duas, né? E, aí, a gente falou, tá, pra onde que a gente vai agora? E, engraçado, porque a Fiona, ela tava meio tímida, tá ligado? O que era meio inesperado pra mim. Mas, beleza, entendeu? A gente foi andando. Aí, a amiga dela ficou atrás e a gente foi andando conversando. Gente, eu nem sei o que a gente conversou. Eu nem consigo lembrar mais. Porque foi, sabe, um papo só pra ter papo, enquanto não tá rolando um beijo? Era exatamente o que estava acontecendo. E, os dois pareciam muito tensos. O que é impressionante, porque essa garota, pelo que eu conhecia dela, ela tinha um histórico, sabe, famoso, assim, de pegações. E, eu não tinha nenhum. Mas, beleza. E, aí, a gente encontrou ali um lugar embaixo da árvore, não sei o quê. E, fomos. E, aí, a amiga dela foi pro outro lado da esquina esperar e a gente foi lá. E, aí, que a gente começou, né? Aí, a gente começou a beijar. E, gente, foi uma das melhores experiências do ano, mano. Foi incrível, gente. Eu adorei muito. Eu lembro que eu achei incrível. Eu falei, nossa, isso que é beijar? É por isso que a galera gosta? É por isso que é bom? Isso. Porque, mano, eu só beijei ela e fiquei abraçado, assim. Mas, tinha horas que a gente dava umas mudadas de posição, que, nossa, gente do céu. Era incrível. Mas, aí, o que acontece? A gente beijou, beijou, beijou. Aí, parou por um momento, assim. O sol tava batendo muito na cara dela, assim. Tava batendo nas minhas costas e eu estava de moletom. Mas, aí, a gente foi pra parte da árvore, assim. Beijou mais um pouquinho. Daqui a pouco, parou, assim. Aí, ela falou, deixa eu ver como é que tá a minha amiga. Ela foi assim. E, porque ela voltou, falou que ia ter que ir embora. Aí, eu... Que, tipo, durou muito pouco tempo, tá ligado? Durou, tipo, acho que uns três ou cinco minutos. Foi nesse tempo. E, aí, como eu, sabe, primeira vez, eu falei, tá bom, tá bom. Aí, ela, aí, a gente se vê amanhã, se vê amanhã. Aí, deu um selinho, acabou. Aí, ela foi embora e eu voltei pra sala. E, aí, o mais engraçado, gente, é porque... Na hora que ela foi falar com a amiga dela, eu olhei pro outro lado, assim, e os meus amigos estavam correndo pra voltar pra escola, tá ligado? Era como se eles tivessem observado e tivessem ido embora. Mano, eu rachei o vídeo. Eu fiquei tão envergonhado, tá ligado? Mas, aí, beleza. Foi pra escola, né? Tinha visto ele já, mas foi andando todo feliz, assim. Nossa, acabei meu primeiro beijo e tudo mais. Mano, o mais incrível de tudo. Eu cheguei lá na escola, assim, onde estavam os meus amigos, a galera que sabia que ia rolar um beijo. E a galera, e aí, como é que foi? Não sei o quê. E a outra galera falou assim, Poxa, mas foi tão rápido, já acabou, não sei o quê. E aí, o que acontece? Eu tava aqui com as amigas, conversando e tudo mais, né, sobre o tempo, que foi muito rápido. E aí, do nada, eu olhei, assim, pro outro lado e avistei os meus amigos, assim. Eles começaram a correr com o todo na minha direção. E eu só fiz... Yes! Os homens, tudo bem, me abraçando, assim, eu fiz segurança, até que uma hora eu capotei no chão, mano. E aí, tipo, ficou todo mundo abraçado ali, sabe, se divertindo. E, gente, isso foi, tipo, uma das melhores coisas desse dia. E aí, o que acontece? Chegou no dia seguinte, a Fiona não apareceu na escola. E eu fiquei super em dúvida com isso, tá ligado? Porque eu queria falar com ela, mas a gente não tinha intimidade também, sabe? A gente tinha só beijado. E eu sou um cagão, tá ligado? Eu sou menos cagão hoje em dia, mas eu era pior naquela época. Então, a gente tinha beijado, mas eu não... Sabe, eu queria falar, mas eu não queria falar ao mesmo tempo. E aí, acontece que ela só veio na semana seguinte de aula e, sabe, eu não consegui falar com ela. Porém, tinha um amigo dela, da Fiona, que toda hora parecia saber das coisas e ia empurrar eu pra ela, querer que a gente se abraçasse, beijasse. E eu não falava nada, gente. Eu só fazia o que esse cara pedia e depois eu ia embora, entendeu? Eu não falei com a garota depois. E aí eu fiquei em dúvida, será que ela quer beijar de novo? Será que não? Acontece que não foi descoberto, nunca mais falei com ela, e aí a vida que segue. E é isso, esse foi o meu primeiro beijo. E aí, um ano depois, diante de comentários de meus amigos, do nada, eles falaram que ela não tinha gostado desse beijo. Gente, eu descobri que o meu beijo favorito de 2017 não tinha sido bom pra garota. Sabe quanto isso é péssimo? Porém, quando eu descobri isso, um ano depois, eu já tinha beijado mais e eu já sabia que eu mandava bem, entendeu? Porém, vocês têm noção? Na época, aquilo foi o melhor beijo do mundo pra mim e aquilo foi um dos piores beijos pra garota, tá ligado? Ao que aparenta, ela postou no Twitter que foi uma decepção beijar o crush. Nossa, gente, mas, em compensação, foi o meu primeiro beijo. De qualquer forma, foi um teste com laranja que eu fiz, eu estava numa vestimenta péssima, não durou muito o beijo, porém, é um dia que eu gosto de lembrar, assim, a garota pode não ter gostado, mas, gente, eu gostei. Esse que importa, entendeu? Então, eu gostei, foi um ótimo beijo pra mim, e, cara, eu acho que eu nunca vou esquecer do momento ali de todo mundo pulando em cima de mim, me abraçando, sabe? Só os amigos mesmo, os homens, e eles felizão por mim porque eles sabiam como eu era, como eu era tímido, como eu não tinha beijado ninguém, como eu tinha tais sonhos e eu tinha beijado uma menina linda, a garota mais linda do terceiro ano e, cara, eu simplesmente fiquei muito feliz na época, sabe? Então, foi muito bom e eu gostei de compartilhar isso com vocês, sabe? Nunca o primeiro beijo pode ser que seja perfeito, principalmente pra pessoa que pode já ter beijado muitas bocas, mas é sempre algo que vai ficar na sua memória porque é algo que a gente sempre pensa como é que vai ser, né? E aí acontece e aconteceu, ou vai ser algo bom ou vai ser algo ruim, porém, você vai estar mais preparado para as próximas vezes que for acontecer um beijo. Então é isso, lição de moral de infelizinhos, beleza? Eu queria só dizer isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram até o final, comentem aí se vocês se interessam por mais vídeos desse tipo só para descontrair, para saber mais sobre mim. Se vocês têm interesse em algum tipo de vídeo, comenta aí. Mas o que eu quero que vocês saibam é que o Bidu Comics não vai mudar, entendeu? Se eu fizer vídeos desse tipo, é um vídeo bem essa vibe mesmo, assim, sem muita edição, sem muito corte, entendeu? É um vídeo mais como se você estivesse do meu lado e a gente estivesse conversando. Então, eu só quero dizer que o Bidu Comics não vai acabar, até porque sexta-feira tem vídeo aí dos Vingadores e daqui uns dias já tem um 10 Menores Momentos no canal. Então, gente, tá tudo sussa, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou!